Vou dizendo até, até Eu me despeço e vou simbora Vou dizendo até, até Eu me despeço e vou simbora Vou dizendo até, até Mas até o ano que vem Isso é, se Deus quiser Mas até o ano que vem Mas isso é, se Deus quiser Mas até o ano que vem Mas isso é, se Deus quiser Mas até o ano que vem Mas isso é, se Deus quiser 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 Mas isso é, se Deus quiser